Olha, o que você tá prestes a ver é algo que quase nunca acontece no CS, estamos falando de uma possibilidade aí perto de 1 em 1 milhão, talvez. Essa faca do CSGO acaba de ser dropada, estamos falando de uma das melhores carambos Blue Jams. Isso acabou de acontecer, eu queria fazer um vídeo mostrando essa faca e tentando estipular aqui um valor pra ela. O Blue, esse jogador de CS, acaba de fazer algo histórico, ele entrou aí pros livros dos recordes do CS. Eu vi no Twitter uma informação de que esse rapaz aí, o Blue, que a gente acabou de ver, conseguiu abrir essa faca e aparentemente ele é da Noruega, tá? E cara, aparentemente todo mundo que é ali da Europa, da Noruega, tem mais chances de dropar caramba de Blue Jams. Brincadeiras à parte, sempre que eu vejo alguém pegando essas facas Blue Jams, é ou um europeu ou um chinês, né? Pra um brasileiro dropar uma caramba de Blue Jams, tá difícil, vai ter que abrir muita caixa. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. A partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Mas passam apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com esta partida! É um gol pra isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. E bom, pessoal, está aqui no inventário dele. Inventário que tem duas páginas, ou seja, ele acabou sumindo aí com as outras skins que ele estava abrindo. E pelo que eu estou vendo aqui, tá? Pelos drops recentes, eu já sei qual que foi a caixa que ele abriu, tá? Tudo indica que ele estava abrindo a Revolver Case. Uma caixa que, assim, não tem drops muito legais, né? As skins covert aí são a M4x4, Royal Paladin e o R8 Fade. Mas o item especial raro dessa faca, no caso, o mais raro de todos, foi o item que ele conseguiu, a Karambit Blue Jam. Eu já vou falar um pouco mais sobre a faca, mas antes eu quero comentar o fato da Revolver Case ser muito boa, cara. Exatamente por isso, né? Porque dá pra vir Karambit Blue Jam. Esse é um dos motivos pra essa caixa estar explodindo de preço e se mostra ser um bom investimento pro futuro a longo prazo. Exatamente por esse drop raro aqui, né? Que entre as facas que caem aí nessa caixa, temos a Karambit Case Hardened. E esses aqui são todos os containers onde a gente consegue dropar uma Karambit Case Hardened, sendo esses três aqui embaixo os mais baratos, né? Quanto mais barato, melhor, porque aí você pode abrir mais caixas. E a Revolver realmente é a melhor, né? A gente tem aqui a Fenix, que tá custando R$17. A gente tem a Vanguard custando R$12. E a Revolver é realmente a caixa mais barata que pode dropar uma Karambit Case Hardened, custando um aumento R$9. Portanto, mandou muito bem o Blue por estar abrindo a caixa mais barata que dropa a Karambit Case Hardened e conseguindo a belíssima Karambit Blue Jam 776. Essa daqui que está na minha tela e que eu vou analisar agora em game e tentar descobrir o preço dela. Mas, cara, que sorte, mano. É um em um milhão. Você tem que pensar o seguinte, de todas aquelas facas ali que a Revolver Case dropa, só tem uma chance de pegar a Karambit Case Hardened. Levando em conta que tem 65 possíveis facas pra você dropar, cara, tua chance é muito baixa de vir uma Karambit. Então só pensa assim comigo, cara. Você vem, você abre essa caixa, você tem 1% mais ou menos de chance de pegar o drop raro. Aí digamos que, bom, a primeira coisa que tem que acontecer é esse drop raro vir com um pattern especial. Então, cara, dos mil patterns que a gente tem aí, só 10 realmente dropam Karambit Blue Jam linda. Que no caso, analisando aqui, o pattern dele tá entre os 10 melhores, tá? A gente vai encontrar já já. Mas, mano, a chance dele pegar, digamos, uma skin com um pattern desse daí, cara, seria 0,1%. Essa daqui é a 7,76, ó. E aí você divide ainda esse 0,1% entre 65 tipos de facas diferentes. Olha, eu não sei calcular qual a chance de dropar uma belezinha dessa, mas pra mim deve estar perto de 1,1 milhão, tá? É tanta conta, cara, que envolve aí. É, sei lá, mano, 1% vezes 5% vezes 0,01%. Eu já não sei pra onde que vai as contas, cara. E olha só, galera, essa faquinha que tá na minha mão é a que foi dropada no momento, tá? Eu vou analisar o mercado dela, tentar descobrir o preço de outras facas parecidas com essa, mas na moral, que Karambit linda, meu amigo do céu. Um pattern que eu não conhecia, tá? Esse 7,76 não tava entre os patterns que eu conhecia, não, cara. E apesar da gente ter visto ali um site ranqueando essa faca como o décimo melhor pattern, olha, eu vou ser bem sincero, ela não é a décimo melhor Karambit Blue Jam. Ela tá acima, acima de ser a décima, tá? Acima dessa posição. Talvez ela seja a décima com a quantidade de azul, mas esse azul que tá nessa faca aqui é o oceano, mano, é um azul limpinho. E a faca foi dropada em fio de testa, o que é muito bom para Karambit Blue Jam. Ela fica muito limpinha, tá? Parece minimal error. Quando eu digo que ela não deveria estar na décima posição, é porque essa daqui é o 4-4-2, ela luta pela segunda ou terceira posição, né? Depende, cara, isso daí é subjetivo. Então, assim, a gente percebe, cara, o azul oceano da 4-4-2, que é a segunda melhor, e aqui também tem o azul oceano. Essa não é a décima melhor, ela provavelmente está entre os cinco melhores pernas de Karambit, Casey Harding e Blue Jam. Simplesmente por esse azul oceano. E olha, preço para essa belezinha, galera, eu digo que talvez, talvez, chegue em 50 mil dólares. É claro, esse preço pode ser um pouco baixo, porque não é a única Karambit Casey Harding 776 do mundo. Existem 10, sendo que 4 são melhores do que essa, né? A com menor desgaste do mundo, nesse pattern, essa daqui, minimal error. E aqui nós estamos falando, possivelmente, de uma faca aí de uns 60 mil dólares. Por isso que eu estou falando 50 para esse fio de testa. Isso porque, a gente está olhando aqui no site da China, eu conheço mais ou menos como é que os chineses pensam sobre os valores dos seus itens, tá? E tem uma 776, minimal error, aqui, uma das melhores, sendo vendida por 520 mil yuan. Isso daqui dá mais de 70 mil dólares. Então, ela está anunciada por 70 e poucos mil dólares, mais especificamente aí 73 mil dólares. E para ter um contraste, é muito legal também, que aqui na China tem uma 776 com float alto, né? É, anunciada. Tá alto, tá alto. 0,44. Essa daqui, a pedida é 320 mil yuan. Estamos falando de 45 mil dólares por uma WellWarn, mano. Cara, independente do preço dessas facas, o preço final é muito subjetivo. Depende de um investidor, de um colecionador interessado, mas de qualquer forma. A gente está vendo aqui uma faca que não vale menos do que 200 mil reais nas condições atuais desse mercado louco de skins high tier. O Blue acabou de tirar 200 mil reais numa caixa de 10 conto, mano. 10 reais mais 13 da chave, 23 reais se transformaram em 200 mil. Meu amigo, desconheço um retorno maior do que esse. Piquê, pica. Bom, chega de papo furado. Agora, a última coisa que eu queria saber é o seguinte. Será que ele vai vender essa faca? Só de curioso, talvez para aconselhar ele, para o bem, claro, eu vou adicionar o Blue na Steam. Como é que ele me aceita? Eu gosto de ter esse network com colecionadores de skins Blue Jams. E para você que está pensando no Luguin, esse preço que você está falando é maluquice. 40 mil dólares? 50 mil dólares? Como assim? Ó, pera lá. Uma transação que aconteceu alguns dias atrás, que eu fiz vídeo aqui no canal, inclusive, foi essa Karambit 888 vendida por 124 mil dólares. 124 mil dólares. Logo depois dela, foi vendida a melhor Karambit 442 por 95 mil dólares. Um valor que eu achei que podia ter sido vendida por 100 mil dólares, mas acho que o vendedor deu um descontinho ali. Então não, não é doideira essa faca aqui que a gente está vendo chegar próximo aí de valores como 40, 50 mil dólares. Porque o azul dessa esquina está oceano, ela tem pouquíssimas manchas douradas. Tem uma manchinha ali na ponta da faca e outra ali douradinha no começo da lâmina, né, cara? Muito top essa Blue Jams, meu amigo. Eu estou pensando em investir nessas caixas revólver enquanto ela está custando só 9 reais, cara. Porque no futuro, a gente nunca sabe, mano. Vai que tem algum maluco que pensa, pô, em vez de eu comprar essa Karambit aqui de 200 mil, Por que eu não coloco 50, 100 mil reais em caixas revólver? Não é uma ou duas pessoas que vão pensar isso. Muita gente vai pensar isso, talvez para abrir as caixas, talvez para investir. Talvez essas caixas que dropam essas Karambits Blue Jams aí possam valorizar muito, cara. Assim como as Karambits estão valorizando também. Não vou mentir que desde que eu comprei a minha Blue Jam subiu muito. E só para finalizar o pensamento, galera, por que eu acho que essa 7, 7,5 aqui que dropou, tá? Apesar do site considerar ela como a décima que mais tem Blue Jam, A gente pode ver aqui, por exemplo, na 9ª posição tem uma faca que não tem o azul tão oceano na lâmina. A 8ª posição não é o azul oceano, tem uma mancha meio rosa e dourada que bem feia. Essa 7ª posição também, cara. E aqui, a 6ª posição é quase que uma faca idêntica a essa que a gente acabou de analisar, Que é essa 269, só que a galera da China considera essa uma das melhores Blue Jams. Então assim, para mim, essa faca está provavelmente entre as 6 melhores Karambits Blue Jams, cara. Esse pattern, né, não é a skin específica dele, porque tem um float meio altinho. E aí, será que a gente vai ver algum dia um brasileiro dropar uma Karambit Blue Jam dessa? Eu não sei se tem gente suficiente no Brasil abrindo caixas, revólver e essas outras caixas baratas aí, Que podem dropar Karambit Casey Hardened, né? Porque, porra, realmente, se for uma a cada um milhão, cara, Quanto tempo demora para abrir um milhão de caixas no Brasil? Não tem muita gente abrindo. Comenta se você quer que eu faça um vídeo maluco aqui abrindo essas caixas, Tentando pegar uma Karambit Blue Jam. Eu faria, eu faria, tá ligado? Gastaria ali algumas centenas de reais, talvez mil, dois mil reais nessas caixas. Abriria algumas centenas aí dessa caixa para testar. Então é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Falou.